Meu nome é Felipe Bruno Colengue, também conhecido como Mosquito. Tenho 22 anos de idade e ando de skate há 10 anos já. Nasci em Uberaba, Minas Gerais e atualmente moro em São Paulo, SP. E o padre pra abençoar, hoje vamo comer cinza que a Kombi mandou buscar. Bata logo essa chave, Instagram pra denunciar, me larga com a tag na festa e hashtag pra acompanhar. Um bomb e um trawap da ponte de lá pra cá, look contra este cinza que a Kombi mandou buscar. Um bomb e um trawap da ponte de lá pra cá.